Meu nome é Ildaniela Alves Barbosa, eu tenho 32 anos, eu trabalho na mesma escola que meu filho estuda, ele está no último ano, já está no segundo período e eu trabalho no cargo de ESG, esse ano que eu comecei, estou gostando bastante de trabalhar aqui com a equipe e eu tenho mais uma, tenho a Tainá também, ela está fazendo 7 anos hoje, inclusive, a minha princesa e a minha princesa, o Pedro Paulo e a Tainá. Ai, é muito bom a gente poder acompanhar, né, porque a gente fica em casa, a gente fica pensando, nossa, como que ele está, né, será que ele está comportado, será que ele está conseguindo acompanhar, e quando a gente tem o privilégio, né, porque eu acho que estar aqui junto com ele, para mim é um privilégio, estar podendo acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele na sala de aula, isso é muito gratificante. Não só eu, mas como toda mãe, é sempre querer, assim, saúde dos filhos, né, e sempre sonhar dos filhos já estar, crescer de saúde, ter uma realização na vida, né, crescer aquelas pessoas boas, uma moça boa, né, como minha filha, que eu sou uma moça, e o Pedro crescer de rapaz de caráter, né, um homem de caráter, né, acho que toda mãe deseja isso por Pedro, e é um prazer enorme ser mãe, né, então é um amor, assim, incondicional mesmo, a gente não tem como medir, a gente sente e realmente não sabe como que explica, a gente olha eles dormindo lá, a gente fica pensando, nossa, como que eu posso amar tanto um serzinho desse tamanho, e a gente chama, assina de tudo. Tchau, tchau, tchau.